Menu Upgrade. Então veja, nós estamos num perfil Start. O nosso perfil aqui é Start. Quer dizer o que isso? Quer dizer o seguinte, nós temos quatro níveis de perfil. Gratuito, Start, Plus e Gold. Gold acessa tudo. Por exemplo, eu tenho um plano Gold, ou então um antigo plano Premium. Eu sou um acesso vitalício. Estão todos num plano Gold. Quem é Gold tem acesso a tudo. Tem tudo que o Gratuito, o Start, o Plus tem. Mas você pode participar das turmas do voucher do CCNA, pode pedir desconto para a LPI. Então vai ter acesso completo a tudo, inclusive as gravações das lives. Plano Gratuito vai ter acesso a esses cursos sem poder tirar dúvida. Então não tem grupo aqui e não tem suporte a tirar dúvida. É para você conhecer os nossos cursos. Você tem certificado. Você pode entrar aqui de maneira gratuita, fazer o curso Modelo Ozi e emitir certificado. Plano Start vai ter tudo que o plano Gratuito tem, mais esses cursos. Plano Plus, tudo que o plano Gratuito Start tem, mais essa quantidade de curso. O plano Gold tem acesso completo. Então, basicamente, o plano Free, você vai ter acesso àqueles cursos. Plano Start, tudo que tem no Free, mais 17 cursos adicionais. No Plus, mais 40 cursos adicionais. No Gold, mais 90 cursos adicionais. E aqui é que eu tenho preparatório para o CCNA. É a turma do voucher que você pode conseguir desconto para o CCNA, desconto para a LPI. Diferença neles. Todos eles têm um ano de acesso. Todos têm certificado incluído, inclusive no Gratuito. Agora, participar de uma turma do voucher para conseguir desconto para o CCNA, ou então conseguir desconto para a LPI, não tem nos planos Start e Plus. Só no Gold. Acesso aos grupos, no Telegram e no Facebook. São grupos fechados, sem propaganda. Só para a galera trocar a informação da área, a partir do plano Plus. E gravação das lives. As lives gravadas ficam somente no plano Gold. Esses valores aqui, são os valores atuais enquanto eu estou gravando o vídeo. Se tiver um valor diferente, é porque eles já foram corrigidos. Então, esse vídeo é uma demonstração. E ele está mostrando aqui alguns valores que podem ser diferentes na hora que você utilizar, na hora que você for olhar o portal para fazer a sua assinatura, ou então fazer um upgrade. O menu Upgrade vai estar aqui. Se você clicar aqui no Upgrade, você vai ver que o portal vai te dar quais são as opções que você tem. Esse plano Start. Então, ele fala, você pode ir para um plano Plus ou para um plano Gold. E tudo que você vai ter de acesso aqui com esses planos. Quero esse, quero esse. Você clica, assina. Aí, o que vai acontecer? Estou em um plano Start. Eu paguei um determinado valor para acessar por um ano. Não terminei meu um ano ainda. Ainda tenho um tempo lá de acesso. Ainda tenho seis meses de acesso. O sistema vai calcular quanto seria esses seis meses de acesso que você tem em relação ao outro plano que você quer. Por exemplo, você quer um plano Gold. O sistema vai transformar aquele valor daqueles seis meses de acesso que você tinha em tempo a mais no plano Gold. Então, se você já é um usuário do Start, você já é um usuário do Plus e você quer pegar um Gold, o sistema vai colocar você com um ano e mais X meses relativo ao tempo que falta para você acabar aquele outro plano. Ele faz uma regra de três, fala, seis meses no plano Plus vai sair tanto. Quanto é que vale isso em relação a um plano Gold? Ah, vale dois meses, vale três meses. Aí, ele vai pegar e vai colocar aqui, um ano e dois meses, um ano e três meses. Aí, eu estou dando só um exemplo, eu não estou fazendo cálculo real, tá? Mas é assim que é calculado, beleza? É feito uma compensação, um balizamento para você poder assinar outro plano e ninguém perder nada, né? Você não vai perder nada. A única exceção é um plano chamado Vitalício, que ele não está aqui. Ele não é um plano que ele fica à mostra, tá? E ele só abre em ocasiões especiais, quando a gente tem vaga para novos alunos Vitalícios. Aí, esse plano é um valor cheio. É o mesmo valor para qualquer tipo de assinante, tá? Seja você Start, Plus ou Gold, o valor do plano Vitalício, ele é único, beleza? Então, é isso aí. Esse é o menu Upgrade. Essa opção de Upgrade, ele pode aparecer em alguns momentos, né? Em alguns momentos, ele pode aparecer. Por exemplo, esse plano não tem acesso às lives. Eu vou clicar aqui em Lives. Normalmente, a última live que a gente faz fica gratuita. Então, está aqui para esse usuário entrar. As demais lives que não fazem parte do plano dele, ele vai dar a opção de Upgrade. Mesma coisa em Cursos. Se você entrar no menu Cursos e tiver em Cursos que não fazem do teu plano, não fazem parte do teu plano e você quer assistir, vai ter uma opção de Upgrade. Quando você clicar aqui, você vai cair num menu bem parecido, né? Com aquele que você clicou aqui, ó, no Upgrade. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha entendido. E nos vemos na próxima aula.